Música Tô chegando agora, mano, e minha rima é mais louca Nem vou atacar, cê perde, mano, só te abrir a boca Bagulho é muito louco, eu chego no ataque Você é muito ruim, é que não entre destaque Tá bom, mas não pisa no mic E ai, ai, meu Deus, chama seu pai Não chega tão franco para rimar que cê tá com o papo de cão do caralho Tá ligado, eu tô chegando, chama lá meu pai Porque hoje ele vai ver eu te matando Tá ligado, cristal, agora não desmereça Eu não vou pisar no mic, vou pisar na sua cabeça Cala a boca, não grita, cê não domina Cê não tá matando ninguém, cê tá aqui fazendo rima Presta atenção no que cê fala, cê é um chacota Quando cê vai aprender a contar o tempo, cê manda a resposta Falou de papo, cê vai fora Tá ligado, mano, que é rima, só é vigora Tá ligado, mano, que eu não sou pitagoras Mano, eu falei, mata, cê não entende metáfora Acabei de entender a metáfora Que cê é fraco Cê é tipo o GNC que vem com a rima dentro do frasco Cê é burro pra cacete Mano, eu nem uso macete Pra acabar com cê, cê tá sem colete Aqui cê é impedido e hoje vai te matar Entrando pelo seu nariz Espera que eu falei marcada Mas chego na levada, tá ligado Vão chegar lá improvisando Vão chegar lá improvisando Essa ideia é de canalha Pelo menos que todo mundo entendeu Quem que é o rolê da quebrada Mas tá tranquilo, eu não tô desmerecendo Do mesmo jeito cê tá trampando Deve tá crescendo Vamos pra votação, mano Começou aqui no JL, é isso? Quem acha que o JL foi mais criativo No primeiro round, faz barulho Quem acha que o GNC foi mais criativo No primeiro round, faz barulho 1 a 0 a dupla de cá GNC 1 a 0, mano Batalha das mina, mano E as minas já tomam aquele cimento, tá ligado Já tão treinando o mundo E quando é batalha das mina Eu quero ver barulho bem forte Coloca a mão pra sua, aê É a batalha das mina O bagulho é elegante O que cês querem ver? Só que Batalha das mina É só bagulho, bagulho O que cês querem ver? Sangue! É sangue, não é desperdiçado Então o sangue de você Não vai ser lamentado Porque você não entende a corrupção O sangue que vai cair Cê não entende Não vai no chão Não vai no chão Eu vou avante Mas não absorvente Você tá ligada É isso aí o seguinte Clima de requinte Sacado feminino São grandes sete dias Escorrindo no dia seguinte É questão só de daerete Eu falo de sangue Não falo questão de tá fértil Mas olha só Cê não entende Não, não, não Não tô falando Se o homem tiver Em ordem de óbulo Então se você quer sangue Ferecia Pode pá Minha rima É seringa O seu eu vou atirar Então se liga É ser levado É ser um catheter Caso 2018 Te leva do eter Seringa Você não vai aguentar Então é seringa Então coloca logo na intravíscula Mas você não entende É venenosa Mas desculpa a sorteira Não teve retorno venoso Intramuscular é muito fácil É intravenosa de um babu E a mais embaixo Isso então Cê tá ligado Que eu chego e vou avante Não tem sua blusa Não tem mais visa Cê não vai aguentar Tá embaixo E não tá tendo Cê tá embaixo Ah, é por isso que eu Não tô te vendo Mas tudo bem Cê sabe Tô satisfazendo Mas a minha rima Sempre tô estendendo Então nós tá no galo E hoje é minha porra Não tá vendo Cê também é baixinha Então tá ligado Que você tá me copiando Até a lupinha, mano Até a lupinha, mano Não falo de tamanho Cê fala de tamanho Na verdade não me acanho Na verdade cê se mantém Não é prazer Falo da qualidade Cê fala do satisfazer Então é qualidade Pode pá Que é ideia Que nós tem ideia De quilo pra trocar Que é qualidade Dá um salve no radinho Te apresenta as famas escuras Quer um verdinho? Dá umas de palmas pras mina, mano As mina é brava no bagulho Mas vamos pra votação Que aqui é só uma que ganha E a outra? A cunha! Quem acha que é belezinha Forma criativa no segundo round E faz barulho, hein? Quem acha que é beca Forma criativa no segundo round E faz barulho, hein? É, belezinha, mano Então, 2x0 A doutora do Adicata Na próxima fase Só uma de palmas pra becair JL Música